Opa, mais um vídeo aqui no canal Universo Truque. Nesse vídeo, caminhões Volkswagen 24-250 Constellation à venda. Fiz uma seleção apenas com bob esponja, no chassi com carroceria de madeira, carroceria grandeleira, munk, caçamba e baú, com preço entre R$240.000 e R$545.900. Se você entrar em contato com o vendedor e pedir adiantamente, a mais eu faço. Só pago qualquer valor depois de fazer a chamada de vídeo, depois de olhar o veículo pessoalmente e depois de negócio fechado. Primeiro caminhão Volkswagen 24-250 Constellation, ano 2007. Baixa quilometragem, apenas 580 mil quilômetros. Excelente de pneus, tapeçaria nova. Voa um caminhão pouco rodado, um caminhão 2007, com 17 anos de uso. Com menos de 600 mil quilômetros rodados, é muito pouco um caminhão desse. Que é um caminhão para longas e médias distâncias. O caminhão tem bom estado de conservação. Teto baixo, cabine simples. Pneus dianteiros, estão bons. Pneus da tração, estão bons. E pneus do truque, meia vida. Estepe também está bom. Por dentro está em ótimo estado, dois lugares, bando sem couro. Muito bem conservado, caminhão muito novo mesmo. Pneus do truque, meia vida. Pneus do truque, meia vida. O caminhão é equipado com motor cumes, 6 cilindros, eletrônico, 250 cavalos de potência. Este caminhão encontra-se em Ribeirão Preto, São Paulo. E o preço é 240 mil reais. Esse caminhão também está sendo vendido com carroceria. É 240 mil no chassi e 250 mil com carroceria de madeira. Próximo caminhão Volkswagen 24-250 Constellation, ano 2008. Interclima, câmbio manual, direção hidráulica, computador de bordo, rádio AM FM, interna conservada, vidros elétricos, defletor, pneus novos, baú saider, piso chapeado, 11 metros e 10 de comprimento, 3 metros e 10 de largura, 2 metros e 80 de altura, vão da porta, 2 metros e 60 de largura. Documentação em dia, caminhão em bom estado, teto baixo, chassi alongado, baú saider com mais de 11 metros de comprimento, saider está em bom estado, 2 tanques de combustível, caminhão bom de pneus, até o estepe também está bom, 729.235 quilômetros. Não é tão rodado para o caminhão 2008. O interior do caminhão está em bom estado, bancos em tecido, 2 lugares, climatizador, motocume, 6 cilindros, 250 cavalos de potência. Esse caminhão encontra-se em Limeira, São Paulo e o preço é R$ 249.900. Próximo caminhão, Volkswagen 24-250 Constellation, ano 2008, pneusada boa, caminhão truco, baú, teto alto, cabine leito, caminhão de dono, muito filé, bom de mecânica, documentação ok, bom de pneu. Aqui é um caminhão mais completo, teto alto, cabine leito, bem conservado, baú baixo, caminhão está bom de pneus, 2 tanques, baú está em excelente estado, porta lateral. Por dentro, também está em bom estado, forração dos bancos está boa, cama, cortina. Som, climatizador. Esse caminhão encontra-se em São Paulo, capital e o preço é R$ 250.000. Próximo caminhão, Volkswagen 24-250 Constellation, ano 2010, modelo 2011. Caminhão cabine simples, teto baixo, está em bom estado. Pneus dianteiros e da tração, muito bons. Pneus do Truque, estão fracos. Baú com quatro portas laterais, duas em cada lado. Proteções nas laterais. Baú está em bom estado. 879.733 quilômetros, no tacógrafo. Por dentro, também está em bom estado, façamos bancos, sem tecido. Está boa. Tecido muito bom. Motor Cume, seis cilindros. Esse caminhão encontra-se em Fortaleza, Ceará. E o preço é R$ 259.990. Próximo caminhão, Volkswagen 24-250 Constellation, ano 2012. Truque 6x2, carroceria de madeira. Carroceria em ótimo estado. Bonde mecânica, 780 mil quilômetros rodados. Pneus em ótimo estado. Direção hidráulica, cabine semelete. Só pegar e trabalhar. Caminhão está bonito. 2012, o último ano, do 24-250 Constellation. O modelo 2013. Já é o 24-280. Equipado com motor MAM. Esse aqui ainda é motor Cummins. Também está bonito, em bom estado de conservação. Placa do Mercosul. Está original. Pneus bons, segundo vendedor. Carro seria também muito boa. Step está meia-vida. Por dentro está em bom estado, façamos bancos de sabor, bancos sem couro. 780 mil quilômetros rodados. Não é tão rodado. Para um caminhão com 12 anos de uso. Motor Cummi, 6 cilindros. 250 cavalos de potência. Esse caminhão encontra-se em Curitiba, Paraná. E o preço é R$ 260 mil. Próximo caminhão, Volkswagen 24-250, ano 2007. Em excelente estado. Finançamento até 60 vezes. Venda com garantia. Aceito o veículo como parte de pagamento. Caminhão com baú Cider. Tem defletor de ar. Caminhão em bom estado. Pneus dianteiros muito bons. Troco e tração. Aparentemente bons também. Cider está em bom estado. Tem rampa. Por dentro está em bom estado. Sofá cama. Cortinas. Climatizador. 710.272 quilômetros rodados. Pogo rodado demais com caminhão 2007. Som MP3 Player. O preço do caminhão encontra-se em São Bernardo do Campo, São Paulo. E o preço é R$ 269 mil e 900 reais. Próximo caminhão, Volkswagen 24-250 Constellation, ano 2011. Baú carga seca. Teto baixo. Cabininha. Interclima. Câmbio manual. Direção hidráulica. Computador de bordo. Rádio MFM. Interna conservada. Vidros elétricos. Defletor. Piso chapeado. 10,20 metros de comprimento. 2,70 metros de altura. 2,60 metros de largura. Aceitamos cartão de crédito com taxa da máquina. Pegamos caminhões com até 15 anos de uso. Caminhão está bonito. Em bom estado de conservação. Muito bonito esse caminhão. Com os para-choques pintados na mesma cor. Caminhão está bom de pneus. Suspensor no truque. Baú está em ótimo estado. Baú não tem porta lateral. Parte interna do baú também está em ótimo estado. Baú todo de alumínio. Com assoalho chapeado. Por dentro também está em ótimo estado. Sofá cama. Climatizador. 300 mil quilômetros no anúncio. Esse caminhão encontra-se em São Paulo, capital. Zona norte. E o preço é 260 mil reais no chassi. E 275 mil reais com baú. Próximo caminhão. Volkswagen 24 250 Constellation. Ano 2010. Caminhão com 800 mil quilômetros originais. Caixa e direção nunca foram abertos. Caminhão bitruque. 8x2. Caminhão muito bonito. Essa cor vermelha. Cabine simples. Pintura está boa. Pneus dianteiros. Do primeiro eixo. Muito bons. Do segundo eixo. Meia vida para bons. Truque e tração meia vida. Carroceria granileira do caminhão está boa. Não tem foto do interior do caminhão. Motocume. 6 cilindros. Com 250 cavalos de potência. Esse caminhão encontra-se em Jaguaruna, Santa Catarina. E o preço é 290 mil reais. Próximo caminhão. Volkswagen 24 250 Constellation. Ano 2007. Volkswagen 24 250 Constellation. 6x2. Ano e modelo 2007. Placa MFR final 8. 258.150 km rodados. Laudo cautelar. Estrutura 100% original. Pintura restaurada. Cor azul. Poucos Constellation nessa cor exclusiva. Freio motor. Sofá cama. Estofamento novo. Numa configuração exclusiva. Coríssimo preto com costuras azuis. Som USB interclima. Suspensor para levantar o truque. Motor Cummins Interact 6 cilindros. Turbo intercooler. Não usa arla. 250 cavalos de potência. Câmbio Eton. FS 6306B 6 marchas. Diferencial Meritor. Reduzido. Pneus grandes 295 80 R22,5. Sem câmara. CMT 35 mil quilos. Equipado com basculante agrícola. Marca Rodovale. Nas medidas. 7,20 m de comprimento. 1,64 m de altura. 2,57 m de largura. Pistão frontal. Entre eixos de 5 e 22. Caminhão com basculante agrícola. Tom de azul muito bonito. Cabine dele foi repintada. Pintura nova. Cabine simples. Pneus dianteiros. Truque e tração muito bons. Caçamba agrícola. Em ótimo estado também. O caminhão é como se fosse um granelheiro. Porém ele é basculável. Por dentro está em ótimo estado. Todo forrado. Foração dos bancos. Tem curino. Nova. Cortinas. 258 mil quilômetros. O anúncio. Se for originar é muito pouco. O caminhão 2007. Esse caminhão encontra-se em Pato Branco, Paraná. E o preço é R$ 299 mil e 900 reais. Próximo caminhão Volkswagen 24 250 Constellation. Ano 2012. Volkswagen 24 250 Constellation 6x2. Ano 2011. Modelo 2012. Placa HTP. Final 3. 348 mil 838 quilômetros. Laude cautelar. Estrutura 100% original. Ar-condicionado gelando. Freio motor. Sofá cama. Vidros elétricos. Som USB e Bluetooth. Suspensão conservada. Suspensor para levantar o truque. Motor Cummins Interact. De seis cilindros. Turbo Intercooler. Não usa arla. 250 cavalos. Câmbio Ayrton. FS 6306B. Seis marchas. Diferencial mérito. MS 23145. Reduzido. Pneus 275 80 R22,5 sem câmara. CMT 35 mil quilos. Equipado com basculante agrícola da marca Freewheel. Nas medidas. Comprimento 7 metros. Altura 1,40. Largura 2,50. Possui forminha de madeira. Pistão frontal. Proteções laterais. Entre eixos 4,80 metros. Com esse caminhão não perde tempo em fila para descarregar. Consulte sobre troca. Caminhão está bonito. Bem conservado. Pintura muito boa. Caçamba muito nova. Bem conservada também. Pneus dianteiros. Truco e tração estão bons. Lameirão. Por dentro. Está em ótimo estado. Sofá cama. Forração dos bancos está boa. Climatizador. Esse caminhão encontra-se em Pato Branco Paraná. E o preço é R$ 362 mil. Próximo caminhão. Volkswagen 24 250 Constellation. Ano 2011. Ano em modelo 2011. Vitruca 8x2. Caçamba 12 metros cúbicos no ferro. 14 metros cúbicos forminha. Caçamba nova sem uso. Marca JF Implementos. Motor zero. Feito a base de troca na Cumis. Arrepiado de pneu. Caminhão impecável. Financiamentos. Financiamos. Aceite ser usado na troca. Santo Amado da Imperatriz Santa Catarina. Caminhão usado muito qualificado. Pintura aparentemente sem detalhes. Em perfeito estado. Da cabine e da caçamba. A pintura é nova. Bitruque. Suspensor dianteiro e traseiro. Pneus muito bons. Por dentro tem ótimo estado. Coação dos bancos muito boa. Maleiro. Climatizador. Caminhão muito qualificado. Aqui aguenta peso. Esse caminhão encontra-se em Santo Amado da Imperatriz Santa Catarina. E o preço é R$ 350 mil. Próximo caminhão Volkswagen 24 250 Constellation. Ano 2009. Volkswagen 24 250 Constellation. 6x2. 2009. Único dono. 889 mil quilômetros. Pneus Michelin. Climatizador. Comunque TKA 20700. 4 lanças hidráulicas. 3 lanças manuais. Sapatas dianteiras e traseiras. Rádio controle. Carroceria de ferro. 7,75 metros de comprimento. 2,55 metros de largura. 50 centímetros de altura. Caminhão com 889 mil quilômetros rodados. Não é nem tão rodado assim. Em ótimo estado de conservação. Principalmente com um caminhão que tem quase 900 mil quilômetros rodados. O que eu repito. É pouco. Para um caminhão 2009. Caminhão com 15 anos de uso. Não é brincadeira não. Pneus muito bons. Carroceria de madeira. Em perfeito estado. Pintura muito boa. Proteções nas laterais. 2 tanques de combustível. Por dentro tem ótimo estado. Faça um dos bancos muito boa. Tem maleiro. Motor Cummins Interact. 6 cilindros em linha. Turbo. Intercooler. 250 cavalos de potência. É um motor eletrônico. Porém não tem um tanquinho de ar lá ainda. Isso também encontra-se em Chapecó Santa Catarina. E o preço é 545 mil e 900 reais. Para entrar em contato com os vendedores. Basta acessar o último link na descrição. E no primeiro comentário fixado. Se você tiver alguma dúvida. Basta deixar um comentário que eu respondo. Vou mandar um alô para os apoiadores do canal. José Mouzinho. Germano Ferreira. Matheus Rodrigues. E Valmir Silva. Muito obrigado pelo apoio. Para você se tornar um apoiador do canal Universo Cruque. Basta você clicar no botão seja membro ou aderir. Agora vou mandar um salvo para os inscritos do canal. Mandar um alô para o Elion Rodrigues Martins. Juara Mato Grosso. Josué Manuel. Aleandra Paraíba. Jacir Rodrigues. Palmeirópolis Tocantins. Marildo Alvarenga. São Félix do Xingu Pará. Sebastião Esteves. Itapuí São Paulo. Joarina Estrada. Brasília Distrito Federal. Maurício 1261. Serra Espírito Santo. Henrique Rondon. Rio Verde Mato Grosso do Sul. Hilário Creitlon. Espigão do Oeste Rondônia. Tarsísio Castro. Tarsísio Castro. Campo Belo Minas Gerais. Silvério Moraes. São Bonifácio Santa Catarina. Leonardo J.S. Garanhuns Pernambuco. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações. Deixe seu comentário, a sua sugestão para o próximo vídeo. Nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo. Continue assistindo o vídeo aqui no canal. Assista um desses dois vídeos que estão aparecendo aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!